MÚSICA 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 Salve, meu gizfilho. Salve, Pai Benedito. Boa noite. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Graças a Deus? Graças a Deus. Só falar, cabezinho. Pensa, meu pai. Ok. Benedito, hoje, antes de ter uma conversa mais direta com você, eu gostaria de fazer duas perguntas que uma irmã que trabalha comigo aqui na Rádio Reforma Interna pediu que eu fizesse para você. A doutora Sara Ramos pediu para que eu fizesse as seguintes perguntas. Qual a visão da espiritualidade em relação aos acontecimentos recentes na Europa ou no mundo que estão provocando numerosos desencarnes em massa? Olha, meu filho. Desde que você restrinja a esta pergunta, qual a visão de Benedito? Aí eu posso responder, viu, meu neto? Porque, meu filho, as pessoas esquecem. Um detalhe. Isso responde a pergunta dessa filha lenta, com muito amor e respeito. E eu entendo que ela vai entender o porquê que eu vou ter que divagar um pouquinho a mais. Gostou? Por favor, Benedito. As pessoas deveriam, dentro do seu tempo, me corrigindo, porque ninguém tem aqui nada. Vocês têm só uma coisa na vida, que é se amar. Né, meu neto? Sim. Agora, cada um dentro do seu tempo, procurem entender que o amor é um só. Ponto. Mas a forma de amar humana é fragmentada conforme os conceitos de realidade e verdade ante o assimilar do convívio dessa mesma verdade e realidade entre semelhantes que se afinizam. as mesmas, entendeu, meu neto? Sim. O que é que eu estou tentando dizer é com isso. Que na terceira dimensão esta lei impera e na quarta também não muda muito, viu, meu filho? Sim. Então, se eu falar dentro de um olhar de amor, é uma coisa. Agora, se eu falar no olhar de amar, eu vou ter que falar de mim. Não posso falar pelo joto. Agora, toda espiritualidade que se sintoniza com Benedito ou vice-versa, na Umbanda ou não na Umbanda, se compadece com esse tipo de falta de amor próprio de quem assassina. Está ouvindo, meu neto? Sim, senhor. E quem se suicida para ver estes assassinatos, estes atentados, como também, meu neto, nós nos compadecemos... Ouve bem, que eu acho que isso aí vai dar um pouquinho de polêmica essas coisas. Mas também nós nos compadecemos, meu filho, da carência de maior amor espiritual das pessoas que são prejudicadas e lesiadas por estes primeiros, que não se amam e que acabam criando dos seus corpos uma arma viva, como se diz na terra. Está entendendo, cabeça 8? Sim, senhor. Mas, Benedito, aonde entra esta carência espiritual ou de amor espiritual? Eu nem estou tocando na palavra perdão. Está ouvindo, meu filho? E nem vou falar de compaixão. Mas vamos falar de amor e de amar. Nós, espíritos, dentro de uma, entre milhões de faixetárias, de modo de amar, mas que veneram, cutuam o amor crístico, amor com o universal, nós nos compadecemos de tanto aquele que tira a sua vida como daqueles que perderam a vida pelaquele que assim não se amou. Então, nós vemos isto, uma forma lamentável de um cheiro burlar a lei de causa e efeito, burlar a lei de livre-habito, porque burlou, cortou, interrompeu a vivência dos outros. Eu sei, meu filho, que tem outras entidades que pregam assim, tudo tem porquê. Você me perdoa que eu vou lhe dizer, viu, meu neto? Sim, senhor. Nós temos sempre uma escolha. A única coisa que é em conta gota nesta terra se chama amor. Porque o amar humano ainda é ambicioso, ainda é submisso e ainda é prepotente, orgulhoso, egoísta e vaidojo. Agora, o mal nesta terra, meu filho, as comportas se abrem porque a mesma forma de amar humano provê isto. Você entende, meu neto? Sim, senhor. Onde é que está o amor incondicional? Então, nós nos compadecemos. Até mesmo alguns espíritos se entristecem, como eu também posso dizer, fora desta matéria. Mas a minha suposta tristeza e a minha compadência sobre estes seres que desencarnaram, não são maiores do que o meu amor. E também não são inferiores do que o meu amor. Ao ponto de eu espírito, vamos deixar isso bem claro, viu, meu neto? Um olhar de espírito encarnado. Que crê e acredita na vida eterna. Que todos os males podem ser aliviados e suavilizados, sim. Ninguém reencarna com título de assassino, viu, meu filho? Entendo. Absoluto não. Até Adolfo Hitler, meu neto, teve a sua escolha. Ele poderia, como se diz no dito popular, com todo respeito à inteligência dos netos, pegar leve. Mas ele, por si, pela ganância soberba, a pré-potência pegou pejado. Então, nós nos compadecemos, nos entritecemos, falar de uma forma mais humana, mas nós entendemos que, perante a lei de causa e efeito, está tudo dentro do script. Só que a atuação deste ator, que não se ama, foi esdrúxula de uma forma agressiva, estúpida, de retirar a oportunidade de também, assim como ele, poder reescrever a sua própria vida, redigir a sua própria existência. Porque Deus não é carrasco. E a vida não é o seu chicote. Agora, a nossa falta de amopópio, eu falo assim, primeira pessoa, para ficar claro, viu, meu neto? Sim, senhor. É o que causa as chibatadas nos nossos lombos. É o que causa os arreios em correntes que queimam na nossa sombra. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, isso já está explicado, viu? Sim, senhor. Alguns vão dizer, que Benedito enrolou? Enrolar sim. Porque está na hora dos filhos entender que nós espíritos temos os nossos pontos de vista, as nossas colocações, mas é vocês que nos escutam que tem sim, fragmentado ou não, o livre-habito de escolha, meu neto. Verdade. Parem, meus filhos, de seguir de uma forma robótica, antidade, seja ela qual for. Se sintonizar com as palavras do Benedito, maravilhoso. Se não se sintonizar, maravilhoso também. Sinônimo que vocês não são escravos, imbecis, bonecos de cheira que mal e porcamente dão um passo na vida sem escutar o que o outro acha e sem ocultar o que vocês são. Gostou, meu filho? Muito direto, Benedito. Pode falar, cabeça. O que olha? Hoje, realmente, meu. Aumenta três vezes, não tem firula, viu? Sim, senhor. Eu estou aqui a pedido de vovó Cipriano, preto velho, muito querido para o vó Michel, viu? Espero que você me entenda, cabeçudo. Sim, senhor. E a mensagem hoje é para todos. Fica à vontade. Olha, está muito firulentinho, viu? Eu sinto quando vem uma energia de firulagem daí, viu, meu neto? Tu sabe que eu sou um espírito alegre. Eu falo sério, mas eu, eu, meu, posso falar de mim. me titulo um espírito contente. Acho que não tem mal algum nicho. Agora, até achando eu estou, viu? Pela segunda vez. Teve uma hora que eu falei acho também, que eu não esqueço do que eu falo. Está certo, Benedito. Pode falar, cabeçudo. E eu acho que na sua forma de falar, você faz um bem danado para mim e para todo mundo que escuta. Vocês podem, meu, odiar essas pessoas que fizeram isto ou tentar amar a si mesmo e retirar este ódio que nada tem a ver com isto. Você entendeu o que eu tentei dizer, meu neto? Respondi da segunda pergunta, sim, pai. Eu sei, meu filho. Eu já disse que comigo não tem firula, viu? Então, Benedito, você está insinuando que o fulano, assim que vocês falam aqui na Terra? Sim. O chicrano matou crianças, eu tenho que amá-lo? Não. Mas por que que você que viu essa desgraça vai sair da sua casinha e vai começar agora a se espernear e fazer a mesma coisa que ele fez na vida alheia com a tua sombra, com a tua paz, com a tua sensibilidade? Há pouco tempo eu disse, meu neto, que nós nos sensibilizamos, nos compadecemos, mas a gente fica churamingando no canto, maldizendo esses seres que não se amam, eu faço diferente com o virginho que me provoca. Eu faço diferente com o filho que não me respeita. Ou eu faço diferente com o pai e a mãe que eu não aturo. Está mais claro, cabeçudo. Sim, senhor. Olha, meu filho, é uma firulagem, viu? O cunheco vai pedir perdão para os filhos que estão escutando, que é o mesmo Benedito que está cá. nós fizemos um pedido peixe cabeçudo, nós respeitamos ele, esse rapaz o seu etroja. Está ouvindo, meu? Sim, senhor. Mas hoje ele está um pouquinho atacado da rinite, então, para eu falar um pouco mais alto, mais rápido, faz parte que eu não posso explodir o psiquismo dele. Você entende isso, não é, meu neto? Perfeitamente. O negro vai tentar falar de uma forma mais baixa, mas a própria, como se diz, leve. Eu não estou aqui judiando dele, machucando ele, mas a leve falta de ar eleva um pouquinho a voz. Fica à vontade, cabeço, mas eu não podia perder essa oportunidade, viu? Olha só como eu estou malzinho, não é, meu neto? Pai, vamos seguir. um pouco essa linha de raciocínio, então. Vamos colocar, vamos trazer para dentro da nossa... O verdadeiro perdão da alma é a compaixão por si mesmo. O perdão enrustido de deixar para lá do ego hoje se chama tolerância humana. Par de isso, cabeçudo. Sim, senhor. Par de isso, porque aquele que só tolera, meu filho, pouco ama e muito te engana, viu? Porque quem ama de verdade não pedisse e já nem se tolerar, porque ele por si já nutre compaixão e pelo outro te compadece. Graças a Deus, meu filho. Isto não é deixar para lá, meu neto, isto é fazia a diferença, mas eu gosto de ver que os bonjinhos e luminosos dessa terra são engraçados, não é, meu filho? Se forçam na aparência ao invés de sentir realmente, não é? Obviamente, meu filho, que eu repito, eu não concordo com esse tipo de crime. Tem que falar bem claro, não é isso? Porque isso é um crime. Sim. Eu não estou dando força, mas vocês que ouvem têm o livre-habito de optar. Você quer fazer alguma coisa para se avazar, vai dar umas porradas no tabicheiro, né, meu neto? Verdade. Vai se abraçar numa árvore, vai correr num campo, vai gritar durante uns minutos, mas depois volta para a tua casinha e faz a diferença. Verdade. Fazer a diferença. A pior bomba, a pior bomba, meu filho, que um ser pode botar no seu corpo se chama indiferença com a sua própria raça. Se chama indiferença com a sua própria espécie. Se chama indiferença e desleice com a sua própria família, meu neto. Se chama autodesleice, autoboicote e falta de amor próprio perante a si mesmo. Você quer pior a bomba de que isso, meu filho? Porque essa destrói o ego, corrói a consciência e paralisa as propriedades da mente humana, sufocando a alma de existir e de viver numa realidade desperta de quem é. Centelha de Deus. cheiro eterno e espírito em paz. Gostou? Agora, meu, que eu vou começar a tomar meu cafezinho, pode deixar que eu vou ficar calminho que ele está com bastante mel. Eu, a filha aqui, uma netinha, toche para mim. Pode falar, mas não te abusa. Respira, meu, não te abusa. Tá certo, Benedito. Eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio similar a essa, mas trazendo aqui mais para perto da gente. Pode firular. Pode firular porque agora eu estou preparado, viu? Tá certo. E muito obrigado pela pergunta. Deixa a firulenta. Imagino que ela vai ficar muito feliz em ouvir sua resposta. Essa realidade, digamos assim, não da forma que ela ocorre lá, ela está ocorrendo muito aqui em questão da violência, em questão da falta de amor próprio, que está regendo a nossa sociedade agora. Nós temos situações que já estamos levando para o cotidiano crimes que seriam considerados hediondos, que já entrou no nosso cotidiano e nós realmente nós vemos com a questão da tolerância. É, o filho, a pior arma da sociedade hoje é o entendimento sem sabedoria. É a compressão de compreender sem o fato de nutrir quem se é para si mesmo. Esta arma está sufocando a humanidade. As pessoas, desde doutrinas filosóficas, esotéricas, espiritualistas ou até mesmo as exatas entre as matemáticas pitagóricas, não importa o conhecimento humano. Elas querem reter o conhecimento. Interessa se é de Lúcifer ou de Jesus, viu? Sim. O que interessa, meu, que da onde vinha a fonte do conhecimento que voa de um xê absorver, se você não souber dentro de si como algo, independente de bom ou de ruim, mas como algo que lhe faça além do que você é no estar diário, é uma porcaria, viu, meu neto? Até fiz silêncio para quem está escutando pensar. É vocês mesmo que estão ouvindo. Vocês querem saber tudo. Vocês querem ouvir antidade, vocês querem ouvir médio, vocês querem ouvir terapeuta, vocês querem ouvir paranormal, vocês querem ouvir de tudo. Muito bom. Mas se nós levarmos numa linha de raciocínio lógico, uma biblioteca cheia de livros não prova sabedoria para ninguém, viu, meu neto? Sim, senhor. Muita vez só prova que as traxas enchem a barriga todo dia. E nem todo mundo que lê acomete em sua vida a tentativa, meu filho, da reforma íntima para se ver melhor na existência. Mas já a maioria comete o atentado de se sobrepor à melhora dos outros mais carentes já canhados do conhecimento porque não sabem se isto evoluir, meu filho, eu já disse isso uma vez, indiotice trocou de nome. Imbecilidade tocou de nome, meu neto. Eu sou o primeiro até noutras transfigurações, está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. A aguçar as pessoas a ler e a estudar, mas onde é que está o sentido disso? A sabedoria ela é exemplificada simplesmente pela convivência do homem de bem, mas pelos fatos nutridos que são compartilhados ante o convívio, de que pelos fatos exercidos, vagos e muitas vezes oprimindo os outros, pelos feitos que a língua copia, que os olhos traduz, que os ouvidos induz e o corpo inteiro por conveniência paralisa e congela. Está claro, cabeçudo? Sim. Pense nisso, meu neto, em todas as áreas do conhecimento humano. Meus filhos, o bom ser que tem intencional, independente do grau de consciência, mas que tenha no seu intencional acrescentar no conhecimento de vocês, não faz propaganda. Ele transpira a paz no estigar no que fala a você, buscar a mesma. Ele transpira a esperança no estigar em vocês que estão me ouvindo buscar a mesma por si mesmos. E ele transpira a confiança no estigar em vocês buscar isso por si mesmos. Está claro, meu neto? Sim, senhor. Olha, meu filho, umbanda é coisa de gente séria. e quando eu digo umbanda, estou falando de umbanda universalista que é de todas as bandas, até do jateu, mas que não anda à toa na vida alheia, nem na sua. Quer estudar hermetismo? Chafunde. Como se diz aqui, aqui é Salvador, viu, meu neto? Onde se nega o regido, eles falam, como é que se diz? Chatire. Não é assim? Então, chatire, estude. Quer estudar esoterismo? Quer estudar magia? Quer estudar satanismo? Quer estudar espiritismo? Estude. Mas se isso não mover um milímetro do seu caráter, não para ser bonzinho ou para ser malzinho, mas um milímetro da sua paz dentro de si, além do conhecimento que você supostamente obteve, vocês me perdoam, que eu vou ali, mas eu não estou me aguentando, viu, meu filho? Por favor, Benedito. Isto é burrice. Para continuar, cabeço, porque tu está vendo que é hoje, viu? Está certo. As pessoas hoje estão doentes, meu neto. Fico falando de conquistas, porque eu fui lá para não sei aonde, porque eu fiz não sei o quê, e as pessoas se escravizam nisso. Isto, como se diz, é triste, meu filho. triste, triste, que na hora do vamos ver, do pega pra capar, do convívio que é a verdadeira escola, as máscaras caem. Para a espiritualidade séria, não tem essa historinha de conveniência. Pode vir com as tuas perguntas, que o cafezinho vai ter que botar, já vi, agora vai ter que botar um pouquinho mais de mel, viu? Está certo. Vamos puxar então um pouco para o lado da nossa umbanda e da religiosidade. Meu filho, fala de qualquer coisa geral. Fala da umbanda, mas quando eu falo umbanda, eu falo geral. É verdade. Católico, evangélico, que é meu filho. Banda é de todos os lados. É verdade. Independente da religião, vamos colocar dessa forma, essa realidade que vivemos aqui na terceira dimensão, ela é comum a nós carnados e desencarnados. Então, essas consciências com falta de amor próprio são comuns aqui na nossa realidade e carnado como na outra parte da terceira dimensão, onde vivem os desencarnados também. Só que isso gera, digamos assim, um atrito. E se uma pessoa que independente da religião tem a sua paz, busca a sua melhoria e seu amor próprio, ela gera um conflito por querer disseminar isso. Tendo essa questão, gerando esse conflito, ela é amparada por seus mentores para que não aconteça, digamos assim, ataques tão diretos, mas mesmo assim ela sofre o que chamam de rebote energético. Eu particularmente acredito que seja para a caminhada dela, para um aprendizado da caminhada dela. você concorda com isso que eu falei ou você pode adicionar um pouco mais? o pior ataque é consciencial. É você sentir no fundo da sua alma que o seu diploma na parede é pior do que papel higiênico, porque você não dá valor. E além daquele diploma da parede que você fez, ou dos cursos que você obteve em qualquer área que for, você faz da sua vida. Está ouvindo, meu neto? Sim, senhor. O que vai no papel higiênico. Eu não retiro o que eu estou falando, viu, meu filho? Sim, senhor. Porque hoje, em especial, meu neto, nós estamos a partir, assim, já de algum tempo vindo neste médio, isso é até bom falar, e escolhendo outros que não são melhores, mas com uma visão de amar universalista dentro da Umbanda. O verdadeiro Umbandista entre amar a Umbanda e amar a um inimigo que chega em sua porta pedindo ajuda, ele larga a Umbanda e ajuda o seu inimigo. Porque se ele largar a Umbanda, ele vai estar largando os rituais que são palpáveis pelos olhos, que são audíveis pelo ouvido, que são tocados pelos dedos pelo corpo, que são agraciados pela ideia, que são expandidos muitas vezes pelas impressões e sensações das emoções. Mas se ele largar a Umbanda para ajudar um inimigo, sair do Congai lá na porta e atender o inimigo, ele não largou a Umbanda sabe por que, meu neto? porque ele é a Umbanda, meu filho. Ele pode ter largado o Japetrecho. Quem faz isso é o meu filho. A Umbanda é uma religião que quando ela vai burilhando os seus filhos para a evolução, ela não vai desfagendo dela, mas ele vai adentrando o seu filho, embalando por dentro por ela mesma. primeira coisa, meu, é desapego dos seus conceitos. Graças a usar o macrocosmo, eu não sou o dono da verdade, meu neto. E nem tem a pretensão de ser. A única verdade que eu digo é que amor, amor, é imutável. E o amar, infelizmente, ainda é fragmentado. No que está aí. o que as pessoas te oferecem. Se um filho numa caixa de Umbanda cultua este amor fraterno através de um amar incondicional, vai desagradar muita gente. A princípio é ele mesmo, porque talvez alguns resquícios de vaidade, porque fez curso tal, fala a língua tal, tranto de diploma tal, fez isso, fez aquilo, possa querer corromper esse senso mais amoroso de falar com pessoas muito mais ignorantes, acanhadas da pertença à sabedoria que ele se diz ter. Mas não traduz pelo coração. O que adianta, meu filho? Verdade. Então, os conceitos, estou falando da Umbanda, mas isso é qualquer religião, viu, meu filho? Sim, senhor. é totalmente distorcido de uma realidade espiritual. Nós notamos espíritos da Umbanda e de outras filosofias, filodotrinárias, evangélicas, católicas e outras em si, que existe sim uma evolução intelectual e uma distinção de status. Status. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. De inteligência moral. Eu não estou falando bobagem não, meu neto. Para não dizer conveniência. a dor que afringe um filho de fé, se assim for um filho de fé da Umbanda ou de qualquer filosofia religiosa, pode fistigar o seu corpo, mas se ele é de fé, não castiga a sua alma. Eu duvido, eu repito, eu duvido uma pessoa que tem realmente uma fé raciocinada nos guias espirituais. o início, nem vou dizer uma sabedoria, mas o início de algo que pode um dia passar a ser um fragmento de sabedoria que ele está aqui só como uma passagem, que tudo que ele sabe só vai ter utilidade além do que ele fala, mas daquilo que ele convive, porque é. Além do que ele faz, mas daquilo que ele nutre, porque ele é. Eu duvido que este filho, por mais que seja atacado até por magos negros, as trevas reinará dentro dele. Nele pode haver as piores fustigações que uma alma carnada pode sofrer na carnefísica, mas dentro dele há um anjo de paz, onde qualquer um que se aproxegue terá uma palavra amiga proferida pelo homem de bem e de boa vontade. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. Este Estado não precisa falar dez idiomas, viu, meu filho? Sim, senhor. Não precisa entender magismo, não precisa estudar muito além daquilo que o coração não possa nutrir com naturalidade, que é amor próprio e amor aos seus semelhantes também, de uma forma incondicional. Mas, estudem e reestudem, mas não deixem de se estudar porque o que que isto modificou as suas vidas? Aí eu retorno de novo, viu, meu neto? Eu sou o primeiro como em vários outros diálogos, meus filhos, vão estudar, estudem de um tudo, mas se você não dá sentimento ao que se lê, ao que se ouve, só dá pretensão ao que se sabe, a ignorância da prepotência do teu amparadouro, a estupidez das conveniências e das trocas de favorzinho é o teu sinal que sinaliza que pode sair por aí atropelando o Joto. Gostou? Verdade. Pode falar, cabeçudo. Benedito, eu já fiz essa pergunta antes, mas eu vou fazer ela novamente agora, porque eu acho que é válido para essa questão. Como uma pessoa, como alguém pode ler, absorver conhecimentos e simplesmente deixar passar todo aquele sentimento que aquele conhecimento quando chega faz crescer dentro dela? O orgulho, meu filho, a vaidade e o egoísmo. Falando em questão de magistas, umbandistas e acho que você aplica também... Meu neto, qualquer ser humano de qualquer filorreligião ou doutrina do planeta, quando vai transpassar o seu conhecimento com palavras melosas, as doces e receadas de uma suposta sabedoria, que seja um médico, inteligente, um rabino, um ateu, um ser humano que se faça um ator em vaidade, um prepotente no egoísmo e um congelado no orgulho, é um burro por si mesmo. Sabe por quê, meu neto? Por quê? Porque ele vive preso na solitária da carência de querer aplausos além de si próprio. Ele não se aplaude, ele não é feliz, ele não é alegre, nem muito menos satisfeito por si próprio, meu filho. A vaidade faz isso, meu neto, o orgulho e o egoísmo também. O que vocês falam aqui de uma forma rústica, mas não tão erônea, de querer se aparecer. Então eu convoco claramente as pessoas que me escutam, gostando ou não de mim, Benedito da Ruanda, passem além do seu conhecimento o seu melhor. E o seu melhor além do seu conhecimento é quem você é, não é quem você está. Isto vai evitar muitas dores, sabia, meu filho? Porque as máscaras estão caindo. E não é Benedito, nem Exu que está fazendo isso, por mais que alguns vão dizer que é, mas a vida. Ninguém esconde mais nada, viu, meu neto, por muito tempo. Olha que coisa interessante. Então, por mais que alguém faça uma liturgia simplesmente baseada numa enganação ou em favor próprio, uma hora, uma ou outra, isso vai ser exposto de uma forma ou de outra. mas, meu filho, vamos fazer uma, você está puxando liturgia, então vou falar na tua língua, tá bom assim? Não pode ser liturgia, não é necessário, estou entendendo em qualquer questão de enganação. Mas, meu neto, o maior engano, meu filho, para uma pessoa, você é um ateu, ele tem o álibi da ignorância natural, que é aquele ser que não se consente, que não sente, que não se percebe porque o emocional não capta essas cognições sensórias para tal. Então, ele não se percebe, ele não se consente e ele também não se traduz. Então, a inteligência psicofísica pelo raciocínio assim não induz ele ter essa percepção de si mesmo em dada situação. Este é ignorante. Ele tem um álibi que o macrocosmo sabe e sua consciência assina em cima. O que eu estou falando é aquele ser que sabe muito. Sabe, que bonito, não é, meu neto? Mas é um bonito que se torna feio porque por dentro só guarda sentimentos não tão nobres. Emoções esdrúxulas e pensamentos compassados conforme a lei de conveniência e de sintonia pelos favorzinhos. Esses não é benedito nem muito menos a entidade da Umbanda que vai dizer tomo que te mandaram olha o que tu achou. Não. O mesmo macrocosmo que alivia o primeiro que eu falei o mesmo macrocosmo é que vai pesar sua lei em cima da cabeça. Está mais claro o cabeçudo. Sim, senhor. E quem disser que não eu aceito mas não deve ser um magista que se disser porque isto é uma lei inaquebrantável, meu filho. Olha, eu não conheço nenhuma entidade que quebra a lei de sintonia, viu? Você conhece, meu neto? Não, senhor. Porque lei de sintonia não se galga elevação pelo que sabe. Lei de sintonia é a manação pelo que se é. Além do saber mas a quem você nutre 24 horas por dentro que é você mesmo. Não como se mostra a ser mas é como você é no teu estado nato ou puro poluído ou não de essência de estar. Sempre como é. por dentro não por fora. Nós estamos mais vendo é teatro viu, meu neto? Verdade. Está mais caro, cabeçudo. Se quiser mudar de assunto fica à vontade, viu? Mas você perguntou já como é que é o estado, não é assim? Está certo, Benedito. Você quer falar de alguma outra coisa que eu ainda não toquei no assunto, Benedito? Pode mandar a firulagem. muito passadinho, viu? É, aí está certo. Realmente eu estou pagando meus pecados. Eu já notei que eu tenho dez dedos, não é assim que vocês falam? de cada mão cinco. Digamos que eu sou tão ambicioso, tão ambicioso que eu tenho cheio e tudo podre. Uxi. Estou brincando, viu, meu? Eu sei. Tem uns talvez que não vão entender, mas tem problema não. Para falar, firulento. O porquê dessa pergunta? Tanto eu como a maioria das pessoas que trabalham e que acham que estão fazendo um trabalho que é supostamente correto, por estar em paz fazendo ele, notam que somos muito ajudados, somos muito auxiliados e amparados. Mas, mesmo assim, ainda temos alguns dissabores, uns maiores e outros menores. Por isso eu quis entrar nesse assunto. Mas, meu filho, o amor próprio, ele não é propriamente uma xolocaína, porque a xolocaína ela vai aliviar onde tem uma dor. É isso? Ou o amor texê, não é isso? Verdade. Anestegiar, perdão. É isso, meu neto? Sim, senhor. Nem muito menos uma amor fina. O amor próprio verdadeiro é muito mais do que isso. Ele ejenta o cheiro de sofrer por dentro, por mais que pode ser fustigado o seu corpo por fora. Tá. É um escudo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele só guarda o que é eterno, a limpidez de sua alma e a paz do seu espírito. Tá nem aí pro seu ego, viu, meu filho? Tá mais claro, cabeçudo. Sim, senhor. Agora, Benedito, se eu tenho amor próprio, que é dia que eu não tenho querer, sim, você tem. Mas se você não ter, você também não vai desfazer de você. Ter amor próprio não é parar no mundo, meu neto. Eu já falei isso várias vezes. Sim, senhor. Tomara Jesus, oxalá, que todo mundo que se ama tem uma Ferrari na garagem, mas que a Ferrari não anda em cima da cabeça dos netos, nem nos bolsos. Que os netos andem numa Ferrari. Você entende, meu? Entendo. Poderia deixar passar, mas é bom falar isso, que tem gente que vai lá Benedito, quer que nós sejam santos. Não. Mas que vocês possam, dentro das suas possibilidades, santificarem-se dentro de si mesmo. Não no sentido humano, melojo, mas no sentido espiritual, luminoso. Tá ouvindo, meu neto? Sim, senhor. É muita firulagem, meu. Mas, devagarinho, nós vamos para quem te afiniza a esse tipo de assunto com nós, devagarinho, nós viemos aqui para dizer para vocês um detalhe. Perante as sublimidades do Espírito, como fala o Xero, sabe que vem coisinha bonita, né, meu filho? Tu tá vendo que eu sou engraçadinho, perante as sublimidades do Espírito, ante a magnitude do Eterno em cheiro espiritual. Prefiro-me eu ser uma fagulha de Deus de que ficar nos pés de um metratom para dizer que sou um Espírito imortal. Prefiro-me eu consentir-me numa fagulha de Deus de ficar olhando seres do espaço para me ter infinito. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Prefiro-me eu ser um pirilampo da magnitude divina e chagrada do todo profundo amor de que ter as limitações dos apegos de uma fé não raciocinada e de uma crença doente pela posse ou submissão, pela conveniência ou troca de favor, só pela inteligência, só por entender mas não compreender o que eu guardo e o que eu nutro do conhecer de que meu neto entender que eu sou um ser além do tempo, eu sou um ser atemporal, por mais que vivam os meus momentos nessa passagem dessa terra. A cada um é dado com as suas obras, obras essas de nutrir-se para o si próprio quem é. Por isso que eu repito, eu evoco a vocês estudarem mas moverem um milímetro do que vocês já aprenderam na vida, no seu estudo, para não cometerem caladamente dentro de si mesmo as mesmas amarguras de revolta e de desleixe de falta de amor próprio de mesquinhez de vaidade de orgulho de prepotência de ganância de arrogância de ira e de raiva de luxúria e de chuberba aquele que conseguir manter sem fazer força isto e outras maledicências longe de si nem se for um milímetro viu meu neto pode dizer realmente realmente eu li e fui além das linhas porque o texto eu redijo no meu dia a dia graças a Deus meu filho graças a Deus agora quem não consegue fazer isso que grande sabedoria tem né meu neto para não dizer outra coisa viu verdade mas fazer o que vão virulando vão perdendo tempo cada um né meu filho verdade Benedito o que eu vou perguntar agora não é uma questão de arrogância mas vamos pressupor que consiga um médium consiga repete de novo essa palavrinha bonitinha que eu gostei fechou vamos pressupor é uma virulagem viu você anda lendo muito um jair mas pode continuar cabeçudo que um médium tenha conseguido o seu escudo como você colocou de amor próprio como ele consegue expandir esse escudo para as pessoas que fazem o trabalho com ele enquanto essas pessoas ainda não conseguiram quem tem amor próprio não expande o escudo retrai para dentro de si mesmo ao ponto de que ele não mostre as suas armas mas que ele mostre quem ele é sem pretensão de vivenciar a vida alheia apenas como estar sendo hoje de bem e amanhã quem sabe um homem mal amado do mal esta demonstração de acolhimento do seu escudo para dentro de si com seu amor transforma-se numa tradução além da expressão dialética das palavras mas já quem o coração se sintoniza pelo exemplo do convívio de um homem de bem graças a Deus meu graças a Deus este não precisa se proteger de nada pode se proteger de que? verdade se o maior ataque de quem se ama se chama humildade verdade digamos que era uma compreensão errônea da minha parte querer auxiliar algumas pessoas que eu ainda vejo sofrem com determinadas situações quando quando as tuas palavras se calam as pessoas que se ensurdecem pela ignorância quando qualquer tipo de feitura sua dentro das suas probabilidades limitações dos filhos que me escuto cai por terra tentando ajudar alguém dê o seu melhor que o seu exemplo meu neto este este posso ter certeza que eu vou dizer meu filho ele é visto sim primeiro vai ser odiado não é assim meu filho verdade vai ser invejado mas quando o amor é doente as pretensões vêm assim não é meu neto guarda minhas palavras viu meu filho o recadinho está sendo dado para muita gente estou escutando mas quando este amor tenta não se encolher mas ele se expande ele sai com dor a dor do desespero e a dor do desespero na maioria das pessoas que já foram muito ajudado pela espiritualidade ou pela religiosidade em qualquer conceito filosófico de fé humana é o que se auto abandonar aí começa a se sentir o que as excruída as coitadinha as lejada as julgadas ou quando não em estado melancólico ou quando não no estado de ira desfagendo de todos os seres deste planeta principalmente os raciocinantes porque ele por si mesmo pensante assim se teve muito tempo o medo faz isso meu filho caracteriza nas ideias das pessoas o cálculo frio do meu é melhor que o teu e quando a pessoa une a este medo a culpa de que o teu é superior ao meu porque eu me sinto lejado porque eu fui roubado pela sociedade não é assim verdade isso é uma pergunta meu filho eu sei que você falou é verdade mas é pra todo mundo que escuta é muito mais fácil apontar o dedo pra frente do que se levar quatro dedos na testa e o polegar pro ar parar um pouquinho pra pensar e fechar os olhos e dizer amas ainda é tempo graças a Deus meu graças a Deus meu você entende mas são conceitos meu filho que tá além das palavras dos livros mas tá quem ouve está quem me ouve a quem está de alguma forma com coração puxante ou no plano espiritual ou no plano aqui do alto da terceira dimensão as pessoas muitas vezes ficam tão cegas que começam a dizer meu Deus se eu não souber o que o outro sabe eu sou burro meu Deus se eu não fazer o que o outro faz eu sou pequeno o que que é isso meu filho a paz de espírito plena na sabedoria essencial sublime e enxagrada daquele que sabe unir o amor com amar com a ignorância do afeto despercebida pelo ego mas é a sinfonia da alma guardou o cabeçoto vou guardar Benedito mas muitas vezes as pessoas unem o que o amor com o amar nas afeições apegadas nas intolerâncias através dessas afeições apegadas impostas pelo uma poche agressiva pelo uma submissão incisiva aos prioris das vontades ou dos favorzinhos nas permutas de sorriso amarelado com alheio aí vai gerar o que né meu neto aí tudo que vocês sabem tudo que vocês aprenderem estão aprendendo meu filho equivale a nada porque não te deu paz mas te deu disputa não te deu paz te deu solidão na solitária dos teus vários geus que tu cria um mais problemático de que o outro um pejo na consciência um disparato da mente e o ego fica lá rangendo dos dentes e mordendo a própria língua isto é paz meu neto não então estuda meu filho não tome de dizendo de tudo mas não deixe de se estudar e se escutar parem de se convencer com palavrinhas bonitas parem de se convencer com supostas sabedorias parem com isso meu filho nós vemos dor emanando das pessoas meu filho a falta de amor próprio é um câncer que se espalhe e se alastra o medo vem de não saber porque vocês acham que saber compreendendo apenas tendo entendimento do tudo que está lá fora vai selar endossar a paz de espírito que vocês podem ter por dentro não é assim não não é assim pode perguntar cabeçudo está muito abujadinho viu está certo toda essa colocação faz lembrar que o nosso conhecimento nutrido mesmo que não tenhamos o conhecimento vamos colocar da forma técnica para realizar determinada ação o conhecimento sentido mas meu filho se você tiver a técnica e ter prazer em executar façam ah mas eu não sei rejar em latim Benedito está dizendo que é ruim não rege em latim vai lhe fazer bem vai lhe te dar um freixão no ego parabéns mas o que vai causar na sua alma depois quando você largar a chamuleta também está ouvindo meu neto sim o que vai causar depois quando você largar o grimório também a guia no congá da umbanda também o evangelho segundo o espiritismo na meja também o que vai causar na sua alma no mínimo um conforto de um trabalho bem feito ou a sensação de que você não fez de forma correta isso vai te gerar uma púlula ou um vício de manter um trabalho perfeito que o cérebro calcula mas que o coração desconhece estranho eu não entendi Benedito ou vou repetir de novo que essa merece viu por favor ou você ter a pretensão agora vou falar mais claro de manter um trabalho que você calcula mas o coração desconhece está mais claro o cabeçudo sim senhor porque quem calcula pelo cérebro necessita visualizar não pela paz do espírito da sua alma que lacra seus olhos fecha seus ouvidos e dorme em paz sem precisar do obrigado viu quem calcula pelo cérebro necessita do reconhecimento meu filho entendi necessita porque a vaidade implora o ego infra dia ou menos dia escorre pela boca o orgulho e o egoísmo de se achar superior ou ter a pretensão que é melhor e não é assim que acontece meu filho é verdade demorou um pouco dessa vez para eu ter o entendimento do que você quis dizer mas agora meu filho é que você sentiu você compreendeu quando se compreende você aprimora o que se entende guardar isso viu entender é adorar o seu ser no jeito de estar compreender é ter a compaixão comprenciosa na sua essência de apenas ser isso em termos filosóficos e psicológicos viu meu filho sabe que eu sou metido isso levando nutris ou nutris o sentido dessas palavras tá certo mais uma perguntinha que eu vou até que puxar carrocha com meus boys viu ah Benedito tem tanto tempo que você não vem falar comigo assim mas não te abusa não te abusa você não tem pena de mim né cabeça 121 anos e você aí te abujando desse dojo gostou agora eu tô apelando né meu neto se eu soubesse como eu me sinto feliz falando com você eu sei eu disse mas eu sou um velho em faquim te abujado vou falar você sabe que eu gosto dessa firulagem eu sei pai eu gosto de vir assim como perturbar sabia como se diz o meu a minha como se diz aqui na terra meu filho como se diz mesmo assim a minha acústica sonora do meu jovidim que a minha joreia é grande viu meu filho maior do que a do médio ficar bem sonora pra ouvir com muita atenção as firulagens isso não tira a minha curiosidade de ver outra transfiguração mas tudo bem pra falar cabeçudo pai da seguinte forma tendo em vista todo o toda essa questão de falta de amor próprio essa questão que nós já vemos batendo nela de tanta forma estigando algumas pessoas em busca de informação e de entendimento a busca da fé raciocinada existe um algo mais que eu ainda não toquei que eu posso estar tocando pra conseguir digamos assim um resultado um pouco melhor quanto a isso posso dar uma filosofadinha por favor o homem o homem de bem e de boa vontade que emana em sua evolução estiga no outro a conquista e quanto mais ele faz isso mais ele se enriquece porque essa riqueza não é contabilizada por agradecimentos mas é por beneficências que se agregam nele o homem de bem ante o seu beremérito de perceber-se de bem apenas pela paz que nutre não pela caridade que faz ou pela bondade que profecha gostou? você sabe que eu gosto muito agora meu o homem profano que eu não to citando o nome acho que não vai ficar ninguém dodói né meu filho você acha que eu gosto de fazer umas brincadeirinhas faz parte pois seu ético se acolchou a bastante né? é verdade então meu pro homem profano ele mecha o bem que faz porque as ideias calculam os méritos que pode receber deduzindo que as beneficências alheias voltarão com muito obrigado muito bem você me ajudou e você é o cara não é assim? sim é verdade enquanto a mente se envaidece o ego sente-se em total nobreza o ego sente-se sente-se não quer dizer que é viu? em total nobreza aguçando no seu grau de consciência a viciação de querer apenas entender sem nutrir e sentir o que se sabe camufrando uma cópia suspeita do conhecimento que absorve a conveniência alheia aos prioris do favorzinho dos vícios dos seus semelhantes a se estagnar letalgicamente no sentido de sentir as coisas também a este se reserva a cela fria do sentimento a este se reserva o trabecheiro duro e o colchão mais duro ainda da lápide chamado corpo físico infelizmente a este que se auto se nega o sentido mais substancial das ideias que clareia a escuridão da sua alma que adormece perante a gritaria que aflorece em ranger de dentes do seu ego inquieto por agradecimento por baganha e toca de favores graças a Deus meu graças a Deus e Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a mensagem está dada de vovó Catarina de Angola pai Chico de Minas vovó Cipriano das sete cruidades almas que possa lhe dar força clareza e proteção viu cabeçudo graças a Deus eu que lhe agradeço mas mais uma perguntinha a dar porque eles estão me dando um gás gostou estão me dando uma chance hoje é dia do médium escrever os recheituários eu estou aqui de metido hoje eu estou de orelha seca viu meu já tem aqui orelha seca meu né não o que que é pai hoje eu estou como se diz assim eu só falto botar na carroça as pedras e puxar junto com os burros e com os cavalos porque tu sabe que eu amo os animal né meu sim senhor eu não me tenho evoluído a mais de que eles não a pureja deles me cativa meu algumas pessoas não vão entender mas não tem problema né meu neto verdade então pode perguntar que eles estão dizendo pra mim que eu posso ficar mais um pouquinho que hoje eu estou desmetido hoje é dia do senhor de psicografar mas eles estão deixando vamos lá então vamos eu sou muito feliz por ter essa oportunidade de conversar com o Benedito eu sou muito feliz porque eu tenho a oportunidade de conversar mentalmente com a minha família espiritual e pra quem tem compartilha essa felicidade mas não tem a certeza de que é ouvido e que é respondido que não tem digamos assim a oportunidade que eu estou tendo agora de conversar com o Benedito utilizando o o médio Edson Rosa como você poderia trazer digamos assim um acalento pro coração que está com uma dúvida meu filho quando você conversa com sua família espiritual quando você ora pra Jesus quando você faz uma cabalá quando você faz uma mandala um ponto de pemba quando você faz uma puxada quando você faz um hino na igreja evangélica quando você faz uma reja forte né meu filho sim quando você apenas calcula os números não importa conta pedrinha no chão mas tenta se direcionar pro divino e pro sagrado o teu suspiro após isso tudo ou depois ou alguns dias depois com certeza não virão do vazio da dor e do sofrimento baseado apenas no cansaço físico com certeza o teu suspiro virá não do vazio mas virá cheio e repreto da paz de espírito porque quem suspira mais de alívio mesmo o corpo estando cansado é o espírito mesmo carnado agraciado ao de redor por muitas almas verdade você entendeu meu neto não estou falando bonito não viu eu entendi mas isso é um sentido sensório nato em qualquer ser humano a pessoa pode estar chorando com o coração apertado meu filho mas vem aquele não é assim que vocês fazem até eu imitei no corpo do Edson aquele não é assim é um suspiro mas não é dor de alguma forma ele te alivia pode ter certeza a sua oração não foi não só atendida e achei ela foi assistida por quem você puxou não pela dor mas pelo próprio amor de se dar um momento de auto-reflexão os espíritos luminares ouvem os filhos na casa de detenção que fizeram muitas coisas más alguns até e alguns hospitais para louco não é meu neto não é assim que vocês falam verdade sim quando a alma diz para o ego eu te perdoo além do raciocínio mas dentro do seu coração quem me diz vocês que me escutam ao pai de família que se titula correto a mãe de família que se titula a melhor estruturada moralmente quem me diz você que trata todos bem porque lê vários livros quem me diz vocês que se titulam e assim creio eu que são superiores pelo conhecimento quando dobra o joelho ou não eleva os olhos à altura ou não entre meditação ou empréstimo pelo menos em coligação com algo superior que lhe leve a paz aquela que muitas das vezes não precisa falar e não adianta nem pensar mas necessita se consentir no que é nas trevas de sua razão ou nas coisas mais sensatas dos seus sentimentos subrimes de paz na hora do vamos ver é o coração que detém o martelo do grande julgamento na hora do vamos ver o cérebro é pijoteado viu meu filho e o tapete vermelho é guiado ou não nas portas que se abrem ou se fecham do seu peito o coração agora sim meu neto é o peixe joe que a firulagem já está batendo o chininho viu obrigado pai isto meus netos para quem quiser ouvir sentir não são palavras feias ou bonita é a mais pura verdade com a limitação deste médio que me serve que é um filtro não perfeito graças a Deus que eu também não sou limitação minha de preto velho benedito em tudo que eu falei passa pelo crivo do bom senso e da razão mas numa coisa eu não arredo o pé somos frutos do amor e necessitamos não tornar o nosso amar podre salve meu salve pai graças a Deus meu cabeçudo firulento e abujadinho graças a Deus muito abujadinho mas eu gosto eu já estou começando a perceber que há algo que vem daí que me seduz é só para você sorrir meu você é muito sério bata um sorriso nesses lábios cabeçudo é certo pai tá bom cabeçudo fica com Deus faz as tuas orações faz as tuas cabalás faz os teus pontinhos de pêndo faz os teus exercícios não é isso? verdade faz as tuas trecinhas aí faz os teus triângulos viu cabeçudo que eu estou sabendo que está muito violenta na firulagem graças a Deus meu graças a Deus pai e eu amo todas as pessoas que podem estar escutando e ainda aguentando né meu porque é um sacrifício este peito velho Benedito de Arua fiquem com Deus meu pai